Bom dia a todos, a todos vocês que nos acompanham nas plataformas digitais e a todos que estão aqui presentes, é uma honra recebê-los para mais um Macro Day, falando agora das perspectivas para 2024. Eu gostaria de agradecer aos ministros Fernando Haddad, Luiz Roberto Barroso, aos presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, aos governadores e demais parceiros que estarão aqui nos painéis, que devem oferecer muito conteúdo para nossos clientes e parceiros. Esse evento, como de costume, será carbono neutro e resíduo zero dentro da política que já adotamos em todos os nossos eventos. E hoje a gente vai falar de Brasil, um Brasil que é hoje uma potência agrícola, mineral e energética, seja de energia fóssil ou de energia renovável. Um Brasil que tem um mercado interno de 200 milhões de pessoas. E o BTG se orgulha muito em ajudar as empresas a crescerem, investirem, criarem empregos, aos poupadores e investidores rentabilizarem sua poupança de maneira que gere desenvolvimento e o país a se desenvolver. Mas também o BTG tem muito orgulho de várias das suas iniciativas de responsabilidade social e ambiental. Iniciativas como o Intel, uma faculdade de tecnologia que quer formar os líderes com transformar o Brasil através da tecnologia no futuro, do qual o BTG dá apoio institucional e é doador de mais de 200 bolsas para alunos da faculdade. Iniciativas como o BTG Soma, um programa de aceleração para entidades que apoiam educação, empreendedorismo e meio ambiente, onde a gente ajuda essas associações, esses institutos a exponencializarem seu impacto. E iniciativas como o nosso fundo de reflorestamento, onde grandes investidores internacionais, entre os quais a Apple, o governo americano, estão investindo num fundo que vai, em vez de comprar terras degradadas no Brasil e reflorestar, reflorestar metade da área em floresta nativa para venda de crédito de carbono e metade em reflorestamento comercial, onde a madeira vai ser vendida para atividades que estoquem o carbono, como construção imobiliário. Esse fundo, ao final do seu período de investimento, vai ter plantado praticamente uma árvore para cada brasileiro. A gente vai ter plantado mais de 200 milhões de árvores. Se você quiser saber um pouco mais sobre as nossas iniciativas, você pode, por favor, acessar o QR Code, que vai aparecer na tela, ou, por favor, acesse o nosso site, o nosso relatório anual ou o nosso relatório de responsabilidade social. Nas últimas semanas, muito se falou sobre o período de menor crescimento demográfico que se avizinha no Brasil. Na nossa visão, isso chega o momento de ser uma oportunidade da gente investir na produtividade de nossa população e, com isso, conseguir aumentar a renda média do nosso país. Como que a gente atinge produtividade? Através de educação, segurança pública e infraestrutura. Mas também através dos assuntos que debateremos hoje aqui. Segurança jurídica e tributária, simplificação tributária e uma política fiscal que nos leve ao grau de investimento o mais rápido possível, reduzindo, assim, o diferencial de juros do Brasil para o resto do mundo, ajudando as empresas a terem acesso a capital mais barato, de mais longo prazo, através dos mercados capitais e, com isso, que o Brasil consiga se desenvolver. O Brasil está numa posição privilegiada no mundo, neste momento, dados recentes desenvolvimentos geopolíticos. Cabe a nós, como país, aproveitar este momento e espero que todos saímos daqui hoje com uma visão mais clara do que o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo estão fazendo com a agenda para que a gente atinja esse objetivo. Então, para começarmos logo o debate, eu gostaria de chamar o nosso presidente do Conselho e sócio sênior, André Esteves, para fazer a apresentação do primeiro painel. Muito obrigado mais uma vez a todos pela presença e um ótimo evento a todos. Bom, bom dia a todos. Prazer tê-los aqui. Mais um Macro Day. Como o Roberto já disse, a ideia é promover o debate com as principais lideranças brasileiras, ter uma conversa aberta, construtiva e que possa nos ajudar e, hoje, ajudar a construir aquilo que todos nós aqui brigamos todos os dias, tocando nossos negócios, que é fazer um Brasil melhor. Hoje, na abertura do Macro Day, temos o prazer de receber o ministro Fernando Haddad, que está aqui conosco presencialmente, e o ministro, ele dispensa apresentações, mas é sempre importante destacar aquilo que ele tem construído para o Brasil. O ministro tem sido uma brisa fresca nas terras, muitas vezes, áridas de Brasília, seja na sua interlocução política com o Congresso Nacional, ou na sua interlocução jurídica com o Supremo Tribunal Federal, ou, desde cedo, ou antes ainda de ser apontado, na sua relação com o mundo privado, seja ele financeiro ou o setor real da economia. Então, o ministro Haddad tem sido um poço de bom senso, de compromisso com o Brasil, de entender aquilo que está se passando fora, inclusive nos seminários internacionais, que a gente tem tido a oportunidade de passar junto, participar junto. O ministro tem sido uma voz de bom senso e que vende a credibilidade do Brasil por aí, o que é muito importante naquilo que a gente está querendo construir. Então, acho que, para todos nós, é um prazer, uma honra, receber aqui o ministro Fernando Haddad, e entender com ele, obviamente, que passamos uma semana movimentada. Então, o bate-papo do ministro Haddad com o nosso economista-chefe, Mansuíto de Almeida, eu acho que, certamente, vai ser muito produtivo para todos nós. Mas, ministro, acho que, em nome de todos aqui presentes, de todos que nos assistem, primeiro, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo bom senso, parabéns pela resiliência, muita coisa ainda pela frente, muitas conquistas já foram feitas e muitas ainda estão para o vir. Então, é um prazer receber o senhor aqui, e, em nome de todo mundo, queria recebê-lo e agradecer pelo tamanho de esforço.